Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Eu vim aqui hoje para apresentar um pouquinho para vocês, né, o painel que nós vamos falar sobre a transcendência da gestão de pessoas, tá? Hoje nós temos aqui um convidado, o nosso palestrante, o senhor Leonardo Sandro Vieira, ele é psicólogo, ele tem doutorando na área de educação, ele é mestre em administração de empresas, com MBA em gestão estratégica de pessoas, ele também, ele é um profissional de self-coaching, ele é articulista das colunas de psicologia e papo da família do Jornal da Cidade, autor do livro Aprendendo a Lidar Com, também possui formação em consultoria interna e externa em organizações e orientação profissional, e também atua como professor de graduação e pós-MBA. E ele hoje vai ser o profissional que vai estar aqui hoje conversando com a gente, batendo um papo aqui sobre a gestão de pessoas. Leonardo Sim já está com a gente? Opa! Bom dia, pessoal! É uma grande satisfação estar aqui com vocês, diretamente aqui do meu escritório, aqui em casa, nesse momento, pandemia, mamófice, fez isso com a gente, está tudo aqui esquematizado, minha esposa está aqui no fundo também, está trabalhando, e é uma delícia, eu fiquei muito feliz em receber esse convite para estar com vocês, conversando sobre gestão de pessoas. Gestão de pessoas é uma área em que eu sou apaixonado e navego por muitos anos, apesar da gente estar na clínica hoje, com um foco mais direcionado para a clínica, mas ainda continuo prestando serviço a organizações, já passei por organizações públicas, privadas, e a gente poder compartilhar, é justamente isso, compartilhar, construir, porque cada lugar tem uma realidade, a gente compreender, aí a gente fala da cultura da organização, é essencial para a gente saber como fazer esse processo de transcendência. Então, eu começo falando que é um prazer poder compartilhar com vocês todos esses momentos aqui, Keila. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação aqui conosco hoje. Sim, o prazer é todo meu, a satisfação é toda minha. Como é que estamos com a programação hoje, Keila? A gente teve alguns painéis que já aconteceram, gestão eficiente de indicadores de qualidade, agora vem a nossa, que vai ficar até meio-dia, que é transcendendo a gestão de pessoas, e temos outras mesas redondas também pela parte da tarde. Mas aí a gente vai deixar esse tempinho para que você possa ficar à vontade para poder bater esse papo aqui conosco, falando um pouquinho sobre isso, que é tão importante dentro de todas as instituições, de uma forma geral, na verdade, que é a questão da gestão de pessoas. Isso aí, é um desafio, né? Exige habilidade, exige conhecimento, né? E muita vontade, muito comprometimento nos processos. Esses ingredientes, eles são essenciais durante o processo de gestão de pessoas. E quando a gente fala em transcender, transcender significa ir além. Existe um momento mais oportuno em que nós estamos vislumbrando e percebendo que, de alguma forma ou outra, a gente está saindo dessa caixinha que nós criamos como paradigmas, e agora a gente conseguir ir além dessa transcendência, mas além para onde? Eu tenho que ter visão, visão para que eu possa caminhar. E aí a gente vai começar o nosso bate-papo, compreendendo primeiro o que é a gestão de pessoas, tendo um ponto de partida, né? É um marco teórico aí, rápido, e trazendo para a prática, compartilhando experiência. Eu gostaria muito, sabe, Keira? Que não fosse o Leonardo aqui falando. Gostaria mesmo. Eu gostaria que fosse troca. Então, todo mundo que está acompanhando aí pelo YouTube, que faz parte dos vários campos, né? Campos da UFRA ou de outros órgãos federais, de outras instituições que estão aqui acompanhando a gente pelo YouTube, pode perguntar, pode falar, que assim a gente vai construir isso juntos. Está ok? Vamos para o nosso painel? Vamos, pode começar. Então, está ok. Só me fala aí, né? Me sinaliza se o slide está passando. Está tudo certo. O slide está passando? Está mostrando o slide? Está passando. Opa! Então, vamos lá, né? É o nosso painel transcendendo a ingestão de pessoas. Esse painel é onde? Está parando. É o que vai ser o nosso bate-papo de hoje, conversando com todos aqui. Bem-vindos, é uma satisfação estar com vocês. Eu sou o Leonardo, né? Quem é essa pessoa que está dentro da casa de vocês? Porque quando a gente entra para dentro da casa, a gente chega na cozinha, né? A cozinha é o lugar mais gostoso da casa, não é verdade? Onde a gente tem aquele papo gostoso. Eu quero ter aquele papo gostoso. Onde a gente tira as barreiras, onde a gente tira, na realidade, aqueles medinhos e a gente se abre, tomando um cafezinho. Então, é possível que você esteja já no seu campo, já no modelo híbrido, ou você ainda esteja em casa. Só que quando a gente não conhece uma pessoa, ele fica da porta para fora. Eu estou entendendo que eu estou dentro da casa de vocês. Quem é essa pessoa? Só entra na casa da gente quem a gente conhece. Então, eu sou o Leonardo, eu sou psicólogo clínico, atuo com psicologia clínica hoje, a maior parte do tempo. Tenho pacientes aí mesmo, no Pará, a pandemia fez isso com a gente, tem pacientes no Canadá, em Lisboa, na minha cidade, de Belo Horizonte, Distrito Federal, é o atendimento online. Eu tenho a minha formação também, estou doutorando, fazendo doutorado em educação, mestrado em administração e gestão de pessoas, que foi lá no início da minha formação, de onde eu mais atuei, foi com organizacional durante mais de 10 anos, e hoje continuo trabalhando uma outra parte do tempo. A minha especialização em clínica é na área de cognitivo e comportamental, dentro da abordagem de esquemas, que é a abordagem mais integrativa na psicologia. Tenho formação em corte, escrevo para duas colunas do jornal, que é o Jornal da Cidade, uma que é o Papo de Família e outra que é de psicologia, mesmo, mas trazendo uma abordagem bem clara, bem do dia a dia, para conversar com os leitores. O autor do livro, Aprendendo a Lidar Com, vocês vão ver que esse aí é o meu livro, que eu falo que é o filho, a gente para e realmente é o filho, que a gente pare. Eu tenho formação em consultoria de empresa e anos de docência. Eu acredito que eu devo estar falando muito com professores, com o pessoal da área administrativa, dentro da área acadêmica. Gente, eu já passei, vislumbro e andei, caminhei como professor de graduação, professor de ensino médio, coordenador de pós-graduação. Então, coordenador, já tanto na parte administrativa como na docência. A experiência. Então, eu sei dos nossos desafios de desenvolver uma vivência acadêmica viva. Viva. Isso aí, eu falo, é mais do que família. É meu apego seguro. Quem vocês estão conhecendo aí, sabe? É a minha esposa, Francielle Carla. Ela é assistente social. Ela está aqui aí junto, no nosso escritório, trabalhando. E esses são os nossos filhos. A Maria Sofia e o Pedro Leonardo. Dentro, eu falo apego seguro, porque, de acordo com o John Bob, muita gente fala do Freud, do Danadinho do Freud, mas muito do que o Danadinho do Freud escreveu foi baseado no que o John Bob escreveu. Então, vale a pena ler muito o John Bob. E ele fala que, quando a gente tem um apego seguro, a gente tem força, coragem, a gente se desenvolve, porque a gente tem base para caminhar. E se eu tenho hoje, consigo chegar a desenvolver o que eu faço, é porque eu tenho um apego seguro. Eu tenho uma família que me apoia, que eu sinto segurança. Como toda família, temos nossas dificuldades, mas fomos superando juntos, através do diálogo e do respeito um com o outro. Então, esse é o meu apego seguro, que eu preciso. Que o Leonardo não está aqui sozinho. Essa é uma construção do que vem aqui, desse Leonardo, sabe? Meu outro filhinho, que é o meu livro. Isso aqui é o meu instituto, gente, mas depois eu comento um pouco mais sobre o meu instituto. Se você quiser conhecer o meu instituto, é www.instituto.com.br. O Instituto Aprendendo a Lidar Com. Instituto Aprendendo a Lidar Com. Tudo começou com o meu consultório, que é o consultório Aprendendo a Lidar Com. E foi crescendo. Aí veio o livro Aprendendo a Lidar Com. Agora o meu instituto, com vários cursos de formação em área integrativa, educação, gestão. É uma plataforma de cursos online. Quem quiser conhecer, é só entrar aí dentro do instituto. Vamos pensar aqui, Keila, vamos pensar sobre transcender na gestão de pessoas? Quem está acompanhando aí com a gente? Já temos perguntas? Ainda não. Ainda não temos as perguntas aqui. O pessoal ainda está tímido. O pessoal está tímido e está querendo entender quem é esse que está falando aqui. Engraçado, uma curiosidade. Eu tenho o seu livro. Ah, é mesmo? Eu fui agora, quando você mostrou, que aí eu peguei assim. E eu lhe achei muito interessante a proposta do livro também. Porque são muitas questões que a gente precisa refletir. Que às vezes a gente vai só vivendo no automático e não consegue compreender e entender a melhor forma de lidar com determinadas situações que vão ocorrendo decorrer das nossas vidas. Gente do céu! Mais um livro meu no Pará, gente. Sim! Que alegria você tem, meu livro. Agora sim, eu fiquei meio assim, assustada. Porque às vezes a gente vai lendo tanta coisa, né? Aí quando eu olhei a capa agora, meu Deus, realmente, eu já li. Muito legal. Adorei o livro. É, eu fiz um lançamento uma vez que eu estive no Pará. Esse livro, ele foi mais ou menos em 2017. Eu comecei a escrever no jornal, que era o Diário do Rio Doce, uma série sobre aprendendo a lidar com. Aí eu, cada semana, eu escrevia aprendendo a lidar com o medo, aprendendo a lidar com o sofrimento, aprendendo a lidar com pessoas difíceis. E foi uma série assim. Cada semana eu ia escrevendo um ponto de aprendendo a lidar. E disso, saiu a proposta de montar, pegar esses artigos que chamaram mais atenção no jornal e escrever o livro, né? Tanto é que você vê no livro, você vai ver que ele foi a data de publicação no jornal, tudo direitinho, artigo publicado de atal. Interessante. Fico feliz. E é uma leitura bastante fluida, né? Foi rapidinho, assim, que... É bem fluida a leitura. Interessante. Esse é o objetivo, né? Quando a gente... A gente principalmente vai escrever em jornal, pra ser fácil, a gente comunicar fácil com todos. Bom, vamos pensar, então, na transcendência da gestão de pessoas. Só que antes da gente pensar em transcender, a gente tem que pensar o papel da gestão de pessoas. O que a gestão de pessoas faz? Muita gente compreende a gestão de pessoas como liderança. aí a gente vai ter que saber compreender, separar um pouquinho esses dois... Essas duas nomenclaturas. Eu vou colocar dessa forma. Porque existe a gestão de pessoas, que é o antigo RH, que aí, graças a Deus, foi separado, que RH é departamento pessoal. Sabe? E o setor de gestão de pessoas, que vai pensar nas políticas de gerenciamento, né? para mais produtividade, de um clima organizacional mais agradável, para as pessoas crescerem dentro da organização, para as pessoas pensarem junto os objetivos da organização e alinharem junto aos seus objetivos pessoais. Isso é ligado à gestão de pessoas, né? E como sair daquilo que foi? E a gente tem que pensar do que até? A gente tem que sair? Não significa que tudo a gente tem que sair? Mas, como disse já Kurt Levin, depois do Cabernardo, que é o pai da gestão de pessoas, no livro dele, toda mudança de paradigma, a gente sai de uma forma, a gente quebra, e essa quebra de um formato é o momento mais difícil da mudança para chegar em outra forma, ou seja, em outro paradigma. E aí, façam o ciclo, sempre haverá uma mudança. Aí, eu pergunto, alguém já consegue responder? E tem a gestão de pessoas que é a liderança, que é liderar o papel de quem lidera. O que é a gestão de pessoas? Quem está nos assistindo, que já pode comentar alguma coisa para a gente o que é a gestão de pessoas? Leonardo, eu queria até dar uma, vamos dizer assim, uma contribuiçãozinha da parte do desconhecimento. Por formação, eu sou engenheira de produção e eu me recordo que quando eu estava no decorrer da graduação, dentro do curso tinha a questão da gente, que os professores sempre colocavam assim que é não podemos pensar em otimização de processos de recursos de nada sem pensar na gestão de pessoas, né? E quando a gente chega naquele pensamento ali, talvez no momento da graduação, a gente fica, mas gestão de pessoas é de repente só as pessoas que vão estar lá, é o processo só de recrutamento e não consegue muitas vezes compreender a complexidade, né? Hoje em dia, trabalhando dentro da projetoria de gestão de pessoas da universidade, eu consigo compreender um pouco, um pouco ainda, né? Que sempre, como a gente está falando, sempre é uma coisa muito mutável, né? Que talvez seja a questão das pessoas que às vezes elas estão assistindo, elas não conseguem enxergar a complexidade, né? Desse termo. Então, acho que é muito legal trazer essa proposta e você também trazer para a gente aí um outro ponto de vista, porque durante a graduação muitas vezes eu não compreendi, eu vim compreender quando eu já estava trabalhando na prática com isso, né? Isso, porque gestão de pessoas vai muito além do que eu achar que é o treinamento e a seleção de pessoas. Vai muito além do que é isso. Na realidade, a gestão de pessoas, olha aí, eu gosto muito dessa definição do Dutra, que ele fala é um conjunto de políticas e práticas que permite conciliar as expectativas entre a organização porque as organizações têm seus objetivos e metas e as pessoas para que ambas possam realizá-las algum ano do tempo. Então, a organização tem que compreender quem são os seus colaboradores, quem são os seus empregados. Tem que compreender qual que é o perfil deles. Porque se a organização só pensar no seu objetivo, mas não compreende quem que é esse que está trabalhando para alcançar os seus objetivos, ele vai ter uma grande dificuldade de alcançar justamente esses objetivos. Por isso que sempre quando a gente faz avaliação de desempenho, quando a gente faz avaliação de clima organizacional, quando a gente faz treinamento introdutório, todo o movimento para trazer as pessoas às vezes não é, nossa, eu tenho que fazer isso? Nossa, gente, as pessoas não sabem a importância, é porque através dessas leituras que vai permitindo conhecer essas pessoas, esse perfil, que eu vou conseguir, peraí assim, olha, não adianta a gente, já estive dentro de várias empresas, que a gente vai parando e avaliando como que as pessoas, às vezes, os próprios funcionários sabotam a organização por não compreender qual que é o propósito, a empresa também não tem clareza para trazer, e não adianta também a empresa sair impondo tudo, né, qual que é o perfil da chefia e quais são os processos, sim, da gestão de pessoas, né, que são muitos os processos, né, aqui eu estou falando de processos, por exemplo, que está nesses slides aí, comportamentais, que envolvem conhecimento, competência, trabalho em equipe, comunicação transparente e motivação, mas se a gente pegar os subs, né, as áreas de sub RH, quando a gente fala sub, não é porque é inferior, é por causa de uma questão de decodificar, de compreender quais são as áreas que estão compondo a gestão de pessoas, nós temos desde agregar, treinar, desenvolver, remunerar, sabe, tudo isso está colocando, um plano de cargos e salários, quais são as expectativas, porque se as pessoas perdem a percepção do que ela vai ser ao longo do tempo, o trabalho para ela vira uma mera formalidade, e trabalhando dentro de empresas, e gente, a gente tem que tirar esse paradigma da empresa pública que a empresa pública trabalha menos, que a empresa pública trabalha pior, nada disso, tá, na empresa particular a gente tem várias, já cheguei muitas vezes a passar o dia inteiro em observação e ver várias, só que a cultura é diferente, nós temos um tipo de problema em um lugar e um tipo de problema em outro lugar, que é formado por esse modelo estrutural, cultural que vem acarretando, às vezes, feito pela própria liderança, por isso que eu tenho que saber, né, o modelo de liderança que nós temos que implantar dentro de uma gestão, porque a liderança serve como exemplo, né, é dentro do contexto de gestão de pessoas e organizações, né, que nós vamos passar boa parte da nossa vida, quase tudo que a sociedade, hoje, o mundo precisa em nossa volta ou 99,9% em matéria de materiais, produtos, tecnologias, é formado pelas organizações, né, um vidro de água, o copo, né, se você for pegar tudo isso aqui, né, carregador, tudo que eu posso pegar, mostrar para você, caneta, celular, tudo, ar-condicionado, tudo, gente, lápis, não tem um objeto que você vai pensar ou o que você está usando ou o óculos ou a roupa ou a blusa que não é feita nas organizações. E se é feito por organizações, vai além disso, é feito por pessoas. Então, há uma interdependência entre organizações e pessoas. por isso que eu falo que quando, mesmo que inconscientemente, hoje, compreendendo melhor esses processos, muitos funcionários boicotam a própria vida profissional quando não enxergam mais, quando estão insatisfeitos e começam a boicotar a própria empresa. Quantas vezes eu vi empresários sofrendo com isso? em cada lugar que eu fui passando. E a gente ir trabalhando essa questão, motivar é algo que vem internamente, ninguém motiva ninguém, mas um clima organizacional em que tudo é desenvolvido com clareza traz um desejo melhor, traz uma maior clareza para o profissional, é trabalhado com ele para que ele possa compreender o que está passando com ele e como isso que acontece com ele tem a ver com a organização. Então, organizações e empresas, as organizações dependem das pessoas para fazer o quê? Para fazer tudo operar correto. Até a folha do caderno, a folha do papel de Chamex vem de uma empresa e para a empresa funcionar eu preciso de pessoas, pessoas, para produzir os bens e serviços, para tornar a empresa mais competitiva, porque eu quero entrar nessa empresa, porque eu quero comprar nessa empresa e não quero comprar na outra, porque esse produto aqui é considerado o melhor e quando eu olho eu decido até pagar mais, mas ele me dá uma ideia de que eu tenho que pagar mais por ele. E é através das pessoas que as empresas atingem os seus objetivos. São as pessoas que mantêm e conservam o que existe dentro da empresa. Imagino você, cada um que está ouvindo aqui, que está participando com a gente, o que existe dentro do seu ambiente de trabalho. quem é que mantém? Somos nós, é vocês que estão aí trabalhando. Somos nós que produzimos, que vendemos o serviço. Todos nós, eu, professor, hoje eu compreendo que eu venho do serviço, que eu venho da minha força de trabalho. Já tinha aprendido isso lá na sociologia com o Calmar, mas tudo bem. Os modelos de liderança, os modelos de comunicação, tudo isso a gente tem que ir desenvolvendo, mas saber que são as pessoas que desenvolvem isso para que as empresas mostrem uma imagem institucional. Imagem institucional hoje é tudo, porque ela é produzida através não só de uma logo, do poder de uma logo, e sim através do que as pessoas que trabalham nessa instituição produzem para demonstrar através dessa logo. Leonardo, eu queria fazer uma pergunta. Por que que você acredita que, então, com toda essa importância, muitas empresas, organizações, sejam públicas ou privadas, elas ainda não conseguem enxergar esse papel das pessoas na organização? O que que você acredita que acaba sendo o maior empecilho quanto a isso? São grandes os fatores, que tornam-se empecilhos para que as empresas percebam o valor das pessoas. Um dos grandes empecilhos que eu vejo naturalmente no dia a dia dentro das empresas, tem uma empresa que eu estive conversando com ela semana passada, ela me chamou para dar o treinamento. Ainda bem, ela está preocupada, ela está tendo muito problema, problema em treinamento. Aí, eu virei para a senhora, mas eu não faço treinamento, se antes fazer diagnóstico, ela falou, ah, mas eu já recebo, já recebi propostas aqui de treinamento, eu falei assim, tudo bem, respeito quem faz. Mas eu não faço um treinamento, até mesmo para o treinamento ser mais eficiente, e eu ir direto, mais focado, é um resultado que é necessário, eu preciso compreender quem são essas pessoas, qual que é a realidade da empresa. Então, eu vou te falar o seguinte, primeiramente, como de acordo o SEBRAE, pesquisa do SEBRAE, a gente quer muita empresa grande, estabilidade e tudo mais, mas a maioria das empresas do Brasil, 70%, 75% são de pequenas empresas, isso significa que existe muito amadorismo. então, isso é um dos grandes entraves, as pessoas montam suas organizações, quando elas dão certo e não morrem no primeiro e no segundo ano, e elas conseguem crescer, que bom que muitas, a maioria, conseguem crescer, mas elas crescem desorganizadamente. Então, para mim, dentro da percepção, dentro daquilo que eu leio, daquilo que eu, da minha atuação profissional, eu vejo que tem muito a ver com amadorismo, é o primeiro ponto. Então, é necessário eu começar a desenvolver um olhar mais crítico, um olhar mesmo para que minha empresa mantenha. E graças a Deus, agora um outro ponto positivo, que eu também venho observado assim, cada vez mais as empresas, não é, a pandemia só acelerou, vai chegar um momento que a gente vai falar isso, acelerou muito o processo, sabe, mas graças a Deus as empresas tenham observado, então a procura hoje de nós, consultores, de desenvolver essas equipes tem crescido. Outras dificuldades, modelos mentais, modelos mentais, modelos mentais em que eu aprendi dentro de casa, modelos mentais que eu aprendi com antigos chefes, sabe, modelos mentais que fazem com que eu tenha uma percepção, eu olho para fulano, mas fulano é preguiçoso, será? É muito fácil eu pegar como organização e jogar a responsabilidade em cima das pessoas, né, então existe uma questão do imediatismo, esse imediatismo é uma forma de modelo mental também, resultado rápido. Pensar que investir dentro de uma organização com consultoria, com diagnóstico para uma ação mais realmente eficaz, eficiente, produzindo resultado, é deixar de achar que isso é custo, isso é investimento. Quantas vezes que, quando a gente passa, eu tive uma empresa que aqui na, se eu não comentei, gente, eu sou de Minas Gerais, estou falando aqui de Minas Gerais, governador Valadares, aí para você, para nós de todo o Brasil aí. então, comecei na empresa, comecei no processo de consultoria, de desenvolvimento organizacional, o contrato foi de três meses, eu fiquei na empresa com dois anos, porque cada vez que a gente ia desenvolvendo um processo, ia aumentando a demanda, a gente ia conhecendo mais, mais e mais, eu falava, chegamos até aqui, conquistamos isso, mas tem isso aqui, vocês que analisam, se quer, não, a gente quer, agora que a gente começou a mexer, a gente não pode parar, então exige realmente, não é o imediatismo, é respostas prontas, quebra de paradigmas, eu vejo que esses são um dos grandes motivos, que eu consegui responder? Consegui, sim. Então são as pessoas que vão tomar decisões, então eu preciso treinar pessoas para tomar decisões, eu quero líderes eficientes, eu treino líderes para tomar decisões? Eu quero que ele tome uma decisão inteligente, mas eu treino ele, eu coloco ele em situações que são simulações, casos, eu tenho conversas, jogos, trazer eles para pensar, eu tenho que colocar os meus líderes para aprender a pensar, e pensar melhor do que eu, que sou gestor, porque ele não vai me colocar para baixo, não, ele vai me ajudar a subir mais ainda, fortalecer a imagem da empresa junto à comunidade, somos, são as pessoas que geram os resultados, sobrevivência, crescimento e perenidade, existência de uma empresa. Agora, as pessoas também têm que ter compreensão que elas dependem das organizações. Nós dependendo das organizações para quê? Para atingir os nossos objetivos pessoais, inclusive bens, realização pessoal, eu me sinto feliz desenvolvendo aquilo que eu faço, o reconhecimento, se eu estivesse em casa parada, não, ah, gente, ficar em casa parada, a gente, mesmo que nós não estivemos parados, nós estivemos trabalhando e muito nessa pandemia dentro de casa, mas ficar em casa sem um motivo, e as organizações, quando elas desenvolvem uma cultura saudável, ela consegue desenvolver isso em nós. crescer pessoalmente e profissionalmente, se autorrealizar para alcançar a qualidade de vida. E vários outros fatores que nós precisamos das organizações. Eu preciso das organizações até mesmo para eu ter cada produto que eu tenho aqui. Isso não chegou aqui, eu tenho que pensar, ninguém pensou nesse design desse mouse, que imaginou que teria um carinha lá de Minas Gerais que ia comprar esse mouse, porque esse, e quando eu comprei esse mouse, tinha vários outros. Por que essa marca me chamou mais atenção? E não foi a mais barata nem foi a mais cara, mas quando ela me explicou o que tinha ali de conceito de mais-valia, e isso tudo, esse conceito para agregar o valor dentro desse vídeo, foi pessoas que tiveram, pode até ter máquinas que produziram, mas pessoas que pensaram que desenvolveram tudo isso. Bom, continuando. Então, a gente vai descobrir que cada vez mais é aquilo que você falou, Keila, é o ser humano que é o diferencial competitivo. Eu posso ter a melhor infraestrutura, posso ter a melhor questão tecnológica, e não é desmerecendo as outras áreas, eu me lembro que uma vez eu cheguei em uma outra empresa, eu sou sim, sabe, eu vou contando casos, cases, sabe? E aí, essa empresa me chamou para falar de um treinamento que ela estava pensando em dar de vendas, porque ela ia fazer inaugurar uma nova sede, e a nova sede era bem ao lado, uma empresa de tintas aqui da cidade, grande, e saiu de um local pequenininho ao lado e fez uma grande loja. E eles falaram que estava colocando um marketing para vir visitar a nova loja, aí eu falei assim, há que se tomar cuidado, e tá, por quê? Eu falei assim, qual é a quantidade de pessoas que entram na sua loja? Ah, a gente vende bem, entra em média tanto. Se você vai fazer esse marketing ao setor de comunicação, e o marketing era bem feito, era uma empresa que comunica muito bem, quanto que você vai aumentar de fluxo de pessoas tanto? Então não é só um treinamento de vendas, será que a quantidade de pessoas, será que as pessoas, o seu próprio funcionário que tá lá dentro não vai queimar? Por quê? Existe um livro que chama A Hora da Verdade, A Hora da Verdade é quando eu consigo trazer o meu cliente pra dentro da empresa, A Hora da Verdade é quando eu, professor, estou em contato direto com o aluno, A Hora da Verdade é quando eu, coordenador, estou direto com o meu aluno, com o meu professor. É quando eu da área administrativa estou direto com aquele que necessita do processo do que eu faço e que ele vai sentir confiança. Agora me fala A Hora da Verdade se você tinha um fluxo de média de 100 pessoas na sua loja, agora no dia de comemoração nessa semana aí que você vai ter ou nesse mês que você vai ter de inauguração que você vai ter mais pessoas, A Hora da Verdade de gente que nunca foi na sua loja e que vai agora porque vai reinaugurar uma nova loja. Será que ela vai sentir confiança ou vai falar assim não, essa loja aqui eu não vou colocar nunca mais o pé dela. Por quê? Você tem a mesma quantidade de funcionários, você e os seus funcionários estão em um novo ambiente e vão se sentir perdidos, mais gente com menos gente atendendo, eles vão se sentir perdidos aonde eles vão pedir auxílio, apoio. A gente tem que treinar passo a passo agora antes de abrir essa loja. senão vai ser um convite para não voltar mais. Então, compreende como que são as pessoas. Eu tenho uma nova estrutura, mas quem é que vai fazer a diferença além dessa nova estrutura? É um atendimento eficiente. Faz sentido? Faz sentido, com certeza. A principal forma de transceder na gestão de pessoas então é eu deixar de investir somente em produtos e serviços não quer dizer que eu não vou investir nisso mais. Porque eu preciso, até um exemplo é agora como que nós tivemos que melhorar nossas formas de bases tecnológicas. Mas para investir nas pessoas que desenvolvem essas bases tecnológicas e que melhoram esses serviços. porque não adianta eu ficar treinando equipe também dar todo o portal tecnológico se o professor não sabe utilizar esse portal tecnológico. Eu desenvolver toda a questão tecnológica. Mas também não adianta eu desenvolver todo esse portal tecnológico se o professor também não se sente nada à vontade. Agora, eu tenho um professor altamente qualificado, quer, busca, mas a minha base tecnológica também não está legal. Mas quem vai desenvolver essa base tecnológica são outros profissionais, é quem vai ver a equipe de TI. Então, percebe como é a complexidade? Eu faço uma ação aqui que vai chegar em outro setor. Investir claramente, ao invés de investir diretamente nos clientes, eu vou investir nas pessoas que atentam os clientes. Quem é o meu cliente? É o aluno. Como é que eu trabalho a satisfação do aluno? Quem é que é na ponta direto com uma base? Assim como eu estava conversando com um diretor de uma instituição de longa permanência ontem, para um processo seletivo que a gente está fazendo, para conseguir profissional da área da saúde, aí a gente está precisando de enfermeiro, e está muito difícil encontrar enfermeiro. Ele falou, o enfermeiro é a alma do negócio aqui. Olha só, é uma instituição, é uma ONG, é grande, tem mais de 100 funcionários. assim como na escola, pode falar, na universidade tem um professor que é a alma e está assim, aqui, um enfermeiro é a alma. Eu tenho um fisioterapeuta, eu tenho um nutricionista, eu tenho um médico, mas quem fica direto cuidando dessas pessoas, desses idosos, são os enfermeiros. Então, a gente vai precisar se reinventar a cada momento, considerando um mundo com as mudanças rápidas, tecnológicas, e que cada vez está muito mais rápido, novas formas de relacionar num ambiente de trabalho. Pensando que esse ambiente de trabalho agora traz para mim cada vez mais novos desafios e que eu preciso, tem deixado, realmente, eu falo como psicólogo clínico, a pressão, a ansiedade, o medo, nós estamos com um sistema meio em estado de alerta 24 horas, nós estamos mais temerosos, nós estamos com medo, nós temos um inimigo fantasma aí, né, e que mesmo assim a gente tem que produzir, e precisamos, sim, mas a gente também não nega o que está acontecendo dentro da gente, a própria empresa tem que compreender, né, tem que compreender, eu tenho uma empresa que eu trabalho como professor, atualmente, e tem um dia que ela montou, fez algo super diferente para a gente, online, ela mandou para a casa de cada professor o café, o cappuccino, sabe, o cappuccino, mandou o pãozinho, era um bolinho de chocolate, está certo, mandou biscoitinhos, e acho que mandou uma xícara também, e marcou um café tal hora, mandou para todos os professores, e nós vamos fazer um café, e esse café era um café que nós iríamos conversar, conversar sobre o dia a dia, que poderia envolver trabalho ou não, mas para a gente se abrir, para a gente ouvir, a gente está isolado, cada um no seu canto, antes da gente fazer, eu fico lembrando, o ambiente da sala do professor, a gente bate papo, ri, conversa, na faculdade, e agora a gente fez o nosso café online, e foi um ambiente de troca tão grande, gente, tão grande, e eu falei assim, gente do céu, por que a gente não faz isso mais, não precisa toda hora a empresa mandar para a gente lá o próprio pacotinho do cappuccino, a xícara, e os negócios, foi muito bonito receber, a gente tirou foto, a gente tirou foto, mas a gente mesmo pode marcar os nossos cafés e conversar, nós já passamos por inúmeras eras de transformações, e quando eu falo transcender, eu ir além disso, daquilo que está falando da época das transformações, passando pela fase rural, industrial, digital, agora o que vem agora é o que nós somos pegos de surpresa, antes a desculpa era a globalização, a gente não é a globalização, é a globalização, é a globalização, o mundo agora nos aproximou, o mesmo produto que eu uso é usado basicamente lá em Amsterdã, é usado basicamente no Canadá, gente, quando é que eu pensei, eu, Leonardo, fazendo atendimentos com pacientes aí do Pará, fazendo atendimentos com pacientes do Canadá, nos Estados Unidos, em Salvador, Belo Horizonte, eu pensava que eu tinha que mudar, e agora o meu próprio conselho que antes era mais rígido, existe hoje a telemedicina, o nosso fazer profissional foi quebrando, você percebeu que você pode acessar o portal da instituição e ir trabalhando, é claro, teve um momento em que a nossa coordenação começou a pensar assim, mas espera aí, como que é esse ambiente de trabalho, e fez um treinamento com a gente, como que a gente poderá, a gente pode ser mais, produzir mais, nos orientando com atividade física dentro de casa, relaxamento, alongamento, como separar o momento para eu dar a minha aula, o espaço físico para eu dar a minha aula, antes a desculpa era a mobilização, agora é o que? Pandemia. Já estamos quase chegando, quase, no momento de pós-pandemia, quase, ainda temos muito caminho, já sofremos muito, como diz aquela música do Beto Guedes, já sofremos muito, muitos se perderam no caminho, a questão, não sabemos de qual, o nome da música é Quando Chegar Setembro, já sofremos muito, é possível que você perdeu alguém que você amava, eu perdi várias, não vou entrar nesses detalhes aqui, mas essa pandemia nos trouxe muitos aprendizados, eu gostaria que quem estivesse compartilhando, assistindo, agora, pudesse falar o que aprendeu um pouco nessa pandemia, gente, eu não gosto de falar sozinho, estou falando sozinho, o que você aprendeu nessa pandemia? Fala aí, conta o trabalho, conta a sua vida pessoal, comunica aí para a gente. Eu vou passar um pouquinho do que eu percebo, principalmente pela questão, como a gente está dentro da parte de gestão de pessoas, dentro da UFRA, sempre tem muitos relatos que vão chegando para a gente, seja pelas necessidades dos procedimentos, tem a questão do próprio apoio psicológico, que a Progep também acaba repassando, e que eu consigo compreender é que muitas pessoas, elas conseguiram entender na pandemia que a gente não consegue fazer tudo, que a gente às vezes não tem controle de tudo, porque a gente tem, a gente sabe, mas no nosso íntimo a gente quer ter aquela sensação de controle das coisas, e como com a pandemia meio que a gente percebeu que a gente teve que nos adaptar a uma nova realidade e que às vezes aquilo era muito assustador, porque tinha muito o desconhecido, coisas que a gente não conseguia controlar, coisas que a gente teve que adaptar, planos que a gente teve que interromper, outros adiar, situações, pessoas que eram muito queridas, que a gente acabou perdendo e percebendo a questão de quantas vezes a vida é passageira mesmo, que a gente deve também aproveitar muitas coisas, então tem muitos ensinamentos que essa pandemia acaba passando para a gente, e houve também uma questão de uma grande demanda por parte dos servidores também, muito da questão da gente conseguir verificar que acabaram se sentindo muito sobrecarregados também, entender que precisa daquele tempo de descanso, então foi uma demanda muito recorrente, principalmente por parte dos nossos servidores, acredito que essas foram uma das demandas que mais vieram aparecendo, e isso também pode ser ensinamento da pandemia para a gente, né? Acontece, Keila, que foi assim, como nós não estávamos preparados para isso, a gente teve que produzir muita coisa em um curto espaço de tempo para fazer o processo acontecer, não parar, mesmo estando dentro de casa, não foi isso? Sim. Então, essa demanda, esse trabalho, né? Essa coisa, muita coisa acontecer, fazer muita coisa, esse cansaço. Cansaço mental, né? Foi um cansaço, assim, um esgotamento mental que eu acredito que a gente passou. e é um esgotamento misturado com uma sensação de vulnerabilidade, de medo, de fragilidade. Imagina, são ingredientes fortes, por isso que eu estava dando aula na psicologia, aí eu estava explicando para os meus alunos o seguinte, eu falei assim, gente, a nossa área é diferente, né? Porque, por exemplo, de acordo com o MPG, uma das formas da gente avaliar crescimento no Brasil, poucas pessoas sabem disso, quando eles vão avaliar crescimento de indicadores econômicos, por exemplo, avaliar uma contratação, por exemplo, de engenheiro. Quanto mais engenheiro está sendo contratado, significa que a produção está aumentando, construção civil, tem mais dinheiro rolando, né? Isso é um ponto, isso é uma das formas, é um dos pequenos indicadores que vai juntando a outros indicadores para avaliar o crescimento, né? E uma das formas é olhando a contratação desse profissional. Eu estou sem a psicologia, a psicologia, ela se destaca, a psicologia, a psiquiatria, a saúde mental, de uma certa forma, ela se destaca num momento de crise. Então, esse esgotamento surgiu até para a gente, né? Porque eu tive que virar, e falar assim, opa, peraí, não dá mais na agenda. Porque eu tinha, ainda mais que essa questão de horário, fuso horário, em Portugal é um horário, nos Estados Unidos é horário, é outro horário, então um estava três horas de jantado, outro estava três horas atrasado. E às vezes eu chegava e ia dormir na minha cama onze horas da noite, e preocupado, onze e meia-noite, terminando de atender, e preocupado, porque eu via na pessoa, eu preciso, e aí ela vai trazer demandas da família, a casa perdeu a referência do descanso, porque a gente trabalhava, né, e fala assim, pronto, acabei de trabalhar, vou para casa. Isso é uma coisa que não acontece mais hoje em dia, né, assim, tipo, é um ponto a se pensar no home office, né, a questão dos limites, acho que, assim, quando a gente pensa, já fizemos algumas mesas, algumas palestras, assim, são sempre novos conhecimentos que a gente vai trazendo, mas eu vejo, assim, que nunca foi tão importante quanto agora se discutir sobre a saúde mental, né, e nunca foi um assunto tão, abordado, então, e dessas tratativas, disso que se vem se passando, é a questão de se colocar algum dimites, seja para o profissional que está atendendo ou para a pessoa que está trabalhando ali, porque senão ali fica muito complicado, né. A cimbra de burnout está aí para ir, burnout está aí. É verdade. Eu sou, eu cheguei a um momento que eu estava até, assim, vou compartilhar uma coisa pessoal, né, cheguei a um momento que no decorrer da pandemia, a minha avó mora aqui ao lado, eu moro com a minha mãe, e a gente estava cuidando dela, porque com a questão da pandemia não podia ficar aquele entrissar as pessoas, é só as pessoas realmente do convívio, né, e os idosos é uma coisa que a gente teve que resguardar, né, com maior cuidado, e ela estava precisando de muitos cuidados, então, tinha aquela questão da demanda de trabalho, a demanda que ela também acabava trazendo, a questão da impossibilidade de vir pessoas para ajudar, e as demandas vem crescendo, a questão dos horários, chegou um momento que estava começando com a minha terapeuta, assim, que eu estava me sentindo esgotada, e que estava chegando a um ponto que eu quase que parei tudo, porque eu não estava conseguindo lidar com aquilo, então, eu tive que dar um passo atrás, né, e pensar, organizar, entender que não estava ali, foi um momento, assim, que, tipo, a terapia, ela me ajudou super, eu recomendo para todos, que eu digo assim, gente, ela é que nos salva de pirar, em alguns momentos, né, e conseguir olhar para dentro da gente as nossas necessidades, porque a gente realmente sem enxergar, é, se a gente for, assim, entrando naquele fluxo e não parar, não dar um passo atrás e olhar para dentro, é muito complicado, né, é, assim, tipo, pessoal, eu entendi muito, essa pandemia, foi um tapa na minha cara, assim, tranquilamente. Esse é o nosso papel, sabe, da gente fazer e mostrar, assim, olha, você está querendo ser super poderoso, dar conta de tudo, mas nós não damos conta de tudo, separe papéis, então, de repente, você teve que se deparar, que além de saber conversar com o seu gestor sobre o que é a sua realidade, que eu preciso saber qual que é a realidade, eu preciso falar, o gestor precisa orientar, olha, eu não sei como que é a sua casa, mas vamos tentar encontrar um cantinho, não dá para fazer no meio de todo mundo, igual eu fiz aqui, montamos um quarto de escritório, porque está separado lá a casa, quando eu saio do escritório, aí eu sinto mais dentro de casa, porque eu não sinto no trabalho. Outra coisa, cuidar de criança, preparar, olhar dever de casa, gente do céu, é muita coisa que a gente foi aprendendo. Agora, eu posso também compartilhar um outro lado com muito respeito, eu tenho que falar isso, respeito até as minhas dores, daqueles que eu perdi. eu era um leonardo que saía de casa seis horas da manhã e chegava meia-noite, de manhã no lugar, depois na clínica, de manhã dava aula na faculdade, depois à tarde na clínica, ou emendava à noite, tarde e noite na clínica, ou tarde clínica e noite faculdade, ou tarde supervisão de faculdade e noite clínica. Chegava em casa às onze horas da noite, passava na casa dos meus pais, dos meus filhos que já foram para a escola e pegava os meus filhos. Minha esposa também, professora universitária. E aí, gente, eu vou falar para você, ah, se não fosse a minha família, foi um momento que nós nos fortalecemos, onde eu pensei na minha vida que eu ia ter 24 horas a meus filhos, mesmo com essa loucura toda, e a minha esposa do meu lado, que a gente ia se conhecer mais, viver mais, e a gente teve que se reinventar como família, e as empresas teve que se reinventar como organizações. Então, olha o que tanta coisa que a gente aprendeu em meio ao caos. A gente conseguiu voltar às vezes para uma base, né, que aqui em casa é um exemplo, às vezes eu ia dormir, a minha mãe já estava dormindo faz tempo, eu saía, ela estava saindo, a gente nem conversava mais. Aí voltou até aquela rotina do café da tarde, cinco, dois pediões, cinco e meia, com um cafezinho, né, tipo aquele momento que a gente ia ficar no trânsito, chegou e tal, vamos fazer isso junto, vamos, então, jogar, novos hábitos, né, novos hábitos, isso, então a gente, o refúgio da casa, ao mesmo tempo, isso nos ajudou, e perceber que às vezes a gente ficava assim, gente, eu ficava longe de todo mundo, eu ficava longe da minha esposa, às vezes, qual que era o tempo que a gente tinha? Fim de semana, pô, já está aqui trabalhando, a gente está trabalhando ao meu lado, é claro que quando eu vou fazer atendimento clínico, eu tenho um outro ambiente da casa para fazer atendimento clínico se ela precisar ficar aqui, se ela precisar, se ela não precisa ficar aqui, eu posso atender aqui também, então, são os novos contextos, esses novos contextos, eles aconteceram dentro das organizações, todas as organizações, públicas, privadas, mistas, de economia mista, e também, se influi diretamente dentro da nossa organização, influi diretamente no processo de gestão de pessoas. Agora, eu já dei alguns pontos lá atrás sobre transcender, ao invés de investir nisso, vamos investir nisso? Ao invés de fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, vai dar mais resultado. Um grande, uma forma de transcender é quem é o meu colaborador da área administrativa, quem é o meu colaborador docente, quem é o meu público, o meu perfil do meu alunado, quais são as suas demandas, quais são as realidades, o mercado que ele vai entrar. Partindo para a parte final, pensando em trazer algumas orientações para nos ajudar a transcender o tema. alguém quer comentar? Está tendo comentários? Como é que é o pessoal? Não, acho que está mais tranquilo aqui. Eles estão só... Eu estou falando demais, né? Não, está ótimo, até porque vai ficar salvo e depois, às vezes, a gente vai ficar salvo e a gente vai poder rever, né? Porque, às vezes, tem pessoas que estão com outras demandas, né? Mas, assim, eu queria te fazer uma pergunta. Pode. dentro realmente do contexto de uma gestão de pessoas em uma universidade pública, uma pergunta para alguém que pode, de repente, trazer uma demanda que eu acredito que pode ser a dúvida das pessoas, né? Às vezes, dentro da universidade, a gente compreende que existe essa necessidade de conhecer, mas, às vezes, por questões de tempo, a questão de demandas, a gente sabe que existem muitas... Todo mundo tem tarefas, trabalhos, estão, às vezes, muitas vezes, sobrecarregados, né? Ali. Então, como que dentro disso, desse contexto, assim, vamos dizer, um pouco apertado, assim, mais difícil, a gente pode, assim, tentar conhecer melhor e tentar colaborar com essas pessoas que estão trabalhando ali dentro da universidade, assim, as medidas que sejam, vamos colocar assim, mais simples, porém efetivas. É... Tem várias formas, sabe o que? Eu lembrei de um caso aqui, ele vai falar um pouco indiretamente disso que você falou, assim, olha a importância de se conhecer. Eu lembro que uma vez eu estava prestando uma consultoria e eu ia formar um grupo para a gente discutir algumas questões da empresa. E aí, o dono da empresa, assim, vamos fazer na quarta-feira? E essa empresa era de material de construção, era uma rede, uma rede muito grande de material de construção. E aí, eu falei assim, não, na quarta-feira, não. aí ele está assim, por que que na quarta-feira, não? Eu estou assim, o que é que acontece na quarta-feira? E olha que eu não assisto futebol. Então, o que é que acontece na televisão? Ele está assim, novela, depois futebol. Eu falei assim, pois é, sua empresa é de material de construção, 60% são homens. Ah, Leonardo, mas é coisa de trabalho, as pessoas têm que abrir mão. cuidado daquilo que você vai fazer, porque você acredita que as pessoas têm que pensar como você pensa. Se as pessoas têm um prazer, é o que elas gostam, por que que você vai privar isso? Eu não quero estar dentro de uma sala de reunião, de conversa, de um treinamento com a equipe, sabendo que eles estão doidos pensando, tem que ir embora, e não vão falar para mim. Às vezes, alguns até falam, nossa, eu podia ir rápido, é claro que eu vou usar todas as técnicas possíveis, mas eu não posso ficar preso nisso. Então, toda quarta-feira tem jogo de futebol, para que que eu vou marcar treinamento, reunião, toda quarta-feira? Ainda mais, eu sei que a maioria são homens. A mesma coisa, eu respeitar o ambiente das mulheres, aquilo que, ah, é sexta-feira, tem isso, quarta e sexta é terrível. Então, como é que eu faço coisas simples? Coisas simples, monte de cafés, uma coisa, uma vez eu montei com, foi até nessa mesma equipe. Está anotando aqui algumas coisas para... Uma coisa que eu fiz com uma equipe, essa mesma equipe, foi assim, foi na segunda-feira, a gente colocou meia hora, chama café de aprendizado, ou café, você pode colocar também assim, café comunitário de aprendizado. Toda segunda-feira, o objetivo não era dar treinamento, o objetivo era, e aí, eu estava, na realidade, era treinando o gerente, a como abrir uma via de comunicação aberta com o grupo. ele tinha um grupo ali, sabe? E aí, eu fui fazendo isso com cada gerente. E as pessoas acabam se sentindo acho que mais à vontade, não só a nomenclatura, mas com essa forma de interação. Isso. Eles chegavam meia hora mais cedo, aquela hora tem que ter um café, é atrativo, tinha vendedores, tinha gente ali de vários setores. E ali, eu falei, tem que ser uma reunião rápida, mas aprendizado, não tem que montar, ficar o dia inteiro dentro de uma sala. Eu vou conduzir as primeiras, depois é com você. Porque o objetivo é que isso seja um padrão de cultura dentro da empresa. Eles faziam uma oração de início da semana, uma oração breve, curta, três minutos de reflexão. Eles pediram esse momento. E o gerente ia falar os desafios da semana anterior que eles conquistaram, sempre trazendo notícias positivas. Depois que o que conquistou, ele ia falar nossa passada, não como forma de brigar, de chamar atenção. Gente, lembrando que a gente teve esse dificultador, isso aqui nós não alcançamos. Essa semana, vamos ficar de olho aberto. E ele sempre combinava com algum vendedor que alguma dificuldade que ele teve que ele conseguiu superar. Ele observou algo na semana que era difícil para alguém. Então, ele combinava antes, na semana que vem, isso aqui que você fez, a pessoa, nossa, fulano, eu consegui fazer isso, esse isso, esse produto aqui é difícil de vender. Aí, ele compartilhou, eu quero que você fale há cinco minutos sobre como é que foi vender isso aqui, que todo mundo reclama que é muito difícil vender. Qual foi a estratégia que você desenvolveu? Você pode fazer isso com professores. Mas, gente, é meia hora antes, porque se a aula vai começar às sete horas da noite, ou às sete horas da manhã, e chegar à meia, é quinze minutos, tem que ser a aula assim. Mas que ele sentiu, que ele disse, nossa, que momento gostoso. E sempre sai assim, a gente precisava ter mais momentos assim. Tá vendo como a aprendizagem, ela é contínua? E aprender com o outro faz muito sentido, porque o outro sabe da minha convivência, da minha vivência. Ou fazer no final do expediente também. Toda segunda-feira, no final do expediente, a gente tem um café de compartilhamento. E o café de... E ele falou assim, ó, eu treinei muitos gerentes nisso. Não é um café para dar bazé, isso não pode ser um momento para dar lição de moral. Esse é um momento de compartilhar, de alegria, de falar pontos que conseguimos, pontos que precisamos melhorar e que um vai compartilhar algo que ele conseguiu fazer, que é visto pelo grupo como muito difícil. E fecha rápido. Porque se o pessoal começar a ver que tem muita delonga, e esse negócio, ele não vai ficar querendo que ele chegue logo no próximo momento. Isso é uma das formas. Outra coisa, pesquisa de clima organizacional. Isso é monta online, e hoje todo mundo responde online. Avalie os pontos da organização, que são o que a gente fala, fatores críticos de sucesso, que tem que ser bem desenvolvidos, e coloca ali, perguntando, onde você acredita que tem mais dificuldade? Não se preocupe, essa pesquisa não está sendo colocada o seu nome, se você acha que a pessoa vai ficar sem graça. Ou relata o seu nome se você quiser. O importante é ter o dado. e, é claro, fazer uma pesquisa de clima, tanto de clima quanto dos processos internos. Tudo isso, você manda por e-mail de forma rápida para a pessoa ir respondendo. No Google, ele já depois manda para vocês os gráficos e tudo mais. Percebeu como é que eu posso? Para eu transcender, eu tenho que entender a realidade. Não é coisa da minha cabeça. Eu tenho que conhecer, eu tenho que tirar a bunda da cadeira, eu tenho que pegar, eu tenho que fazer, eu tenho que andar. Eu quero entender, eu tenho que andar no meio da equipe, conversar com a minha equipe. Eu tenho que parar de fazer gestão de dentro de sala. Se eu não andar e conhecer os espaços geográficos, as dificuldades, quando uma pessoa reclama, e eu vejo que o salto ali faz toda hora um cair, se eu não passar e não ver isso, para mim, eu vou achar que aquilo ali não tem valor, mas quando eu vejo que ali está passando gente toda hora e que é um perigo, aí eu vou entender que realmente é um valor. Eu estou arriscando a vida do meu funcionário e que ele acha que ele não é valorizado em função de uma coisa tão simples. Então, transcender, eu tenho que perguntar qual é o contexto, quais são os paradigmas que estão dentro desse contexto e qual o meu papel para deixar a universidade mais viva? A gente não estava em um seminário aqui de um painel de universidade viva? Qual que é também o meu papel no esperado da gestão? O que eu posso vir levar de proposta para a gestão? Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas dentro da organização esperam muito do gestor, mas não conseguem compreender que seja o funcionário ou o servidor público a partir do momento que ele está lá dentro, pegando o contexto da universidade, cada um tem o seu papel para que ela possa funcionar, é como se fosse uma celulazinha para poder aquilo tudo funcionar, aquele organismo, precisa que cada um também faça ali a sua parte, não só esperar do outro, porque essa espera do outro às vezes é complicada. Isso. E é bom o gestor, o papel do gestor. Nós tomamos a liderança como exemplo, o gestor fala assim, minha gestante posta a porta aberta. E gestor, saiba ouvir, não fica tentando dar resposta, justificar não, saiba ouvir. Que bom que você veio, que você falou, não sei te responder, não tem nenhum problema para falar, não sei te responder sobre isso agora, mas me dê uma oportunidade de pensar, analisar, buscar a forma de conhecer o que você está me falando, essa realidade, para a gente desenvolver isso junto, posso, você me ajuda? Então, faça uma gestão de porta aberta, por favor, desenvolva isso. E, pense, repense, reafirmar o seu lugar como parceiro estratégico, o RH precisa pensar nas suas bases, investindo sempre em treinamento e educação. A educação, ela é contínua, mas não se faz educação sem antes eu conhecer qual é a realidade. Paulo Freire já falava isso, né? Qual que é a realidade que a gente está aprendendo? Não se faz educação. Desde uma sala de aula, desde os processos organizacionais, quando a gente está falando de desenvolvimento organizacional, reestruture. é necessário reestruturar as políticas, os benefícios, converse, entende. O que era atrativo há dez anos atrás não é atrativo hoje. Você tem uma geração Y, Z, uma geração que os valores são diferentes. Ele quer a melhor remuneração? Claro que ele quer, mas ele pensa em outras formas de reconhecimento. Então, entenda essas formas de reconhecimento e realize, faça. Todas as mudanças da tendência que o mercado apresenta devem ser customizadas e realizadas internamente, a fim de sermos essenciais para lideranças e decisivos na posição de lideranças que são decisivas no processo de produtividade das empresas. E, por fim, repasse. Tire uma vida orientada ao ter para uma vida orientada ao ser. tira uma vida pensada numa empresa que pensa e não eu ganho para que nós ganhamos. Nós não estamos numa época de mudanças. Nós estamos numa mudança de época. Isso é muito forte. Isso é muito importante. É um pensamento que, às vezes, apesar de parecer tão simples, mas ele extremamente deixa muita coisa para a gente pensar sobre como podemos fazer isso na prática. entender que, às vezes, a gente precisa pensar no todo, mais do que muita geração. Minha mãe falava para mim, filho, você tem que chegar na empresa, manda quem pode, obedece, quem tem juízo. Falou, cala a boca, não sei o quê. Isso é geração dela. A geração hoje quer ser ouvida. Se você fizer uma gestão portas fechadas, você vai criar um grupo com muita resistência ao seu processo de liderança. Uma forma da gente entender isso, eu acho que seria se a gente conseguir enxergar que hoje as redes sociais estão aí, as pessoas têm necessidade de serem ouvidas de uma forma muito expressiva. O tempo todo. E eu entender que a gente está numa época de mudanças porque vários conceitos estão sendo mudados, estão sendo quebrados. Eu preciso compreender, está tendo um descongelamento de paradigmas, vai criar outros paradigmas. Às vezes, nós nem sabemos ainda, estou pegando lá de autores da base, em qual vai ser o meu formato, mas eu tenho que saber que estou em transição. Eu estou em transição, eu estou em mudança. E assim, a gente vai conseguir construir uma empresa mais competitiva. Competitiva não é só por causa do meu cliente. Eu quero uma empresa competitiva porque eu quero pessoas que querem trabalhar aqui ou fazer parte da minha equipe porque essa equipe é gostosa, essa equipe é atrativa, essa equipe é unida. Dessa forma, conquistamos ou conquistaremos uma melhor elaboração de um pensamento de transcendência de gestão de pessoas. Bom, pessoal, isso aqui é o que eu tinha para compartilhar com vocês. Sabe, Kira, se tem alguma pergunta, pode falar. Eu queria que você falasse para a gente, assim, né, dentro da... Sei que se você conhece a universidade, já teve a oportunidade na Universidade Federal Rural da Amazônia? Vamos lá, né? Sim. Eu estive aí tem três anos. Foi uma delícia. Estou doido para voltar. Estou sendo muito sincero. Eu amei conhecer o Pará. Eu amei conhecer a UFRA. A UFRA, pelo que você pode perceber, a gente está... É uma universidade que, apesar de... Ela é uma universidade nova, mas que está se reinventando, né? Ela saiu um pouco daquele enfoque. Ela não está mais só naquele enfoque para as pessoas. Elas estão entrando novos servidores e tem aquela... Muito aquele anseio pela mudança, pela renovação, pela melhoria. Acredito que os servidores da UFRA, de uma forma geral, eles têm essa questão de buscar melhorar. E para isso, a questão da gestão de pessoas, ela é fundamental. Acredito que você pode perceber, então, do seu contato ali, né? Com a gente. A necessidade, as necessidades que vêm aqui que estão aparecendo. Ainda temos muitas coisas para trabalhar, né? Muitas coisas para evoluir. Mas eventos como esse, oportunidades como essa de conversar com você e com outros palestrantes, né? De tentar trazer um novo olhar, assim, para a questão, principalmente, da gestão de pessoas, ela é muito importante. Então, é uma coisa muito bacana que nós vamos também ficar repassando, não só para os nossos servidores, colaboradores, professores, alunos, porque eu acho que isso é fundamental. E essa questão do olhar, essas ideias, essas pequenas ideias que você estava falando, eu estava aqui, olha só, eu ainda gosto dessa ideia da agendinha porque, às vezes, quando a gente fica só no online, na questão do cliente, na mensagem, se perde, né? Não sei, quando a gente escreve, a gente vai lembrando e vai trazendo. Eu também sou assim. E, assim, eu achei uma coisa interessante quando você estava falando da ideia do café, porque foi uma coisa que dentro da nossa, na nossa porreteria de gestão de pessoas, a gente foi fazendo meio que de forma informal, sabe? Sem ninguém colocar como esse momento, mas a gente tem alguns momentos do café e a gente percebe que é muito onde algumas pessoas colocam ali, ah, estou tendo esse desafio e as outras colaboram e acaba resolvendo, às vezes, trazendo uma nova ideia de uma forma muito gostosa, né? Que a gente não consegue ver como é uma obrigação. Tira a formalidade, né? Pois é, e às vezes é... Tira a formalidade. E é uma coisa que poderia ser replicada às vezes, né? Tipo, pegar alguns momentinhos assim, pontos como você está colocando. E, assim, eu lembro que esse seu livro, uma outra coisa, né? Eu lembro que, no meio da pandemia, duas coisas, eu estava revirando meus livros. Ah, eu quero ler alguma coisa e eu estava lendo que é aprendendo a lidar. A gente precisa entender, né? Essa questão do... Aprender a lidar. Que vão sendo... Vão indo novos desafios e a gente não pode só virar as costas, abandonar, não quer. Às vezes, a gente precisa, sim, aprender a lidar. Dar um passinho atrás e tentar refletir. E oportunidades como essa, desse bate-papo com você, consegue ver justamente essas pequenas mudancinhas, essas pequenas oportunidades que, às vezes, trazem muita diferença, né? Ali no nosso ambiente laboral, mesmo pessoal. Acho que isso... Essa parte da gestão de pessoas, às vezes, a gente coloca muito relacionada a trabalho, né? Mas não só isso. A nossa rede de contatos de uma forma geral. Então, assim, tipo, pra mim foi muito bom, muito boa essa palestra. Eu gostei muito de conversar com você. E foram pontos que, com certeza, eu vou gostar e vou buscar, né? Ali, tentar implementar ali nos nossos ambientes. Keila, é assim, eu sei que vocês são referência. Né? Vocês puxam, vocês levantam, o setor de vocês de gestão de pessoas, a prorreitoria e tudo mais. Não é só dentro da UFRA. Vocês são modelos no Brasil. Tem gente aqui em Minas Gerais que vai aprender com vocês, buscam aprender com vocês. Teve outro seminário também que vocês juntaram. Várias outras federais. Tudo sendo puxado, engajado, né? Vocês estimulando as outras universidades juntar e fazer isso, fazer uma gestão de pessoas compartilhadas, aprender que em esse público aí de vocês, parabéns. Eu me sinto muito... Eu agradeço imensamente, Leonardo, pela sua presença aqui com a gente porque, olha, foi um momento assim que eu acredito que para todos nós foi bastante engrandecedor. Eu espero que você venha em outras oportunidades assim que puder, né? Me voltar aqui para a nossa universidade para poder compartilhar momentos como esse. Também de forma presencial, né? Se Deus quiser, em breve a gente vai conseguir. Mas, assim, esse mecanismo do online pelo menos ele permitiu que a gente pudesse bater esses papos, né? E trazer, assim, esses assuntos e compartilhar, assim, não deixar, né? Um stand-by, vamos colocar assim, questões tão importantes como essa que a gente vem conversando hoje. Claro, claro, claro. Claro. Então, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande. Já deixei aqui para vocês, né? A página do meu instituto. Eu posso também deixar, sabe? Eu lembrei agora, Keila, que eu tenho um... Gente, a gente vai desenvolvendo tanto material. Um link trim. Eu tenho um link trim que leva a vários grupos que eu desenvolvo. Eu tenho um grupo tantos para profissionais da área de saúde mental. Eu tenho um grupo para pessoas que querem aprender a lidar com que eu trago informações sobre saúde mental que é aberta a todas as pessoas. Esse link trim leva ao meu blog que tem vários artigos que eu coloco lá sobre saúde mental. Eu vou tentar agora onde que eu vou pegar o meu link trim para depois deixar aí para vocês. Eu acredito que você pode mandar para a gente e como essa transmissão vai ficar salva, a gente pode colocar lá na descrição também para que as pessoas possam ter acesso. As suas redes sociais também, eu já vou procurar aqui para te seguir. Qual é o teu Instagram, Leonardo? O meu Instagram é arroba leonardosandrooficial. O leonardosandrooficial. Já achei aqui, já estou te seguindo. Estão seguindo você. Aí você pode deixar que a gente vai colocar lá, você manda para a gente que a gente coloca lá na descriçãozinha, embaixo da transmissão para que as pessoas também possam ter acesso a essas informações e a gente repassar também para os demais, os demais colegas que também não puderam de repente estar presentes aqui para que eles não possam perder essa oportunidade de compartilharem também essas informações com eles. Ok. Um abraço e muito obrigado. Eu que me sinto honrado com o convite. Muito obrigada. Sinta-se convidado para a gente vir tomar o açaí. Aqui, quando você vier da próxima vez. Olha, convite meu, pessoal, para a gente tomar o açaí. Ah, adoro. Estou doido para ir no ver o peso. Estou doido para ir no ver o peso de novo. Muito bom o açaí com o peixe frito no ver o peso. Então, tá, Leonardo. Muito obrigada, viu? A gente vai encerrar agora. Eu te agradeço imensamente. Foi muito gostoso conversar com você durante essa manhã, viu? Sim. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos aí. E que parabéns por essa atividade da Universidade Viva e continuem com esses projetos. E o que precisar contar com a gente, a gente está aqui. Você já está convidado de antemão. Para os próximos eventos, já está convidado. Está de novo. Muito obrigada. Então, vamos encerrar por aqui, gente. Bom dia a todos. Boa tarde agora. Bom almoço. É, boa tarde. Tchauzão.